Quando se fala em Vila Isabel, é impossível não pensar em samba e botiquim. A vida boêmia na vila está completando 132 anos e permanece viva nos versos de compositores que moraram e ainda moram no charmoso bairro. Nós tivemos Noel Rosa, que foi o percussor de tudo, nós tivemos o Ataú Fovos, que morou nos últimos 17 anos da vida dele aqui, nós tivemos Orestes Barbosa, Pixinguinha, João de Barros, o nosso Braguinha. Os bares continuam sendo a primeira casa dos artistas do lugar. O Parada Obrigatória era ali que era o ponto do bonde, era onde o nosso Noel parava para conversar, para tocar, para fazer músicas. E ali tudo começava ali, os carnavais começavam ali no bonde. E o Petisca é onde hoje a gente consegue reunir o pessoal do mundo samba, o pessoal não só do mundo samba, mas o pessoal da música. Acaba o show de tudo quanto é lugar, a gente vem parar no Petisca e ali a gente se encontra. A escola de samba Unidos de Vila Isabel, fundada em 1946, também exerce um papel importante no fortalecimento da identidade dos moradores. A escola de samba, ela é aquilo que a gente conversou, ela é agregadora do pessoal da comunidade mais humilde, que é o pessoal do morro, com o pessoal aqui de baixo. Então, na época que a escola está fazendo seus eventos, nas épocas de carnaval, de agitação, todos eles conseguem confraternizar dentro da escola. A gente tem um ensaio de rua que é maravilhoso, bota mais de 4 mil pessoas. Mas pouca gente sabe o que se esconde por trás da poemia da vila. O bairro foi construído em meio ao projeto de modernização da cidade colonial. Alguns historiadores dizem que é o primeiro bairro projetado da cidade. Ele foi planejado nos moldes de Paris à época. Na verdade, ele foi projetado com 13 ruas. E essas 13 hoje são 100. Foi projetado por um engenheiro, o Bittencourt da Silva. Foi um empreendedor, que foi o Barão de Drummond, que compra essas terras da coroa para fazer um empreendimento imobiliário. E ganha também uma concessão dos bondes, que é o Ferro Carril, que hoje é a estação do bonde, onde é hoje a escola de samba. Para você contar a história da cidade, com certeza você passa por Vila Isabel. Foi também o Barão de Drummond quem fundou na vila o antigo Jardim Zoológico, onde surgiu o famoso e controverso Jogo do Bicho. Tinha um jogo no Oceano, a cidade chamava Jogo das Flores. E ele se baseou no Jogo das Flores para fazer o Jogo do Bicho, para sustentar o zoológico. Em 1878, começa a funcionar a fábrica de tecidos Confiança, um marco na história do bairro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa foi a única fornecedora de tecidos para a confecção de uniformes das Forças Armadas do Brasil. Na verdade, o declínio é na década de 60, 70, quando ela fecha definitivamente as suas portas. A fábrica, ela tem até uma conotação também, que aí entra com a questão da cultura, os três apitos de Noel. Quando eu abriço da fábrica de tecidos, venho ferido o meu sofrimento. Eu escriti uma namorada, que era operária da fábrica. Isso era uma beleza, isso era muito bom. Nós tínhamos a sede, tínhamos a escola, todos saíram, todos os anos, no fim do ano, tinham uma grande festa para os operários, matavam boi e tudo mais. Como era costume na época, os proprietários da fábrica construíram moradias baratas e higiênicas para seus funcionários. Conhecido como Vila Operária Confiança, o conjunto de residências existe até hoje. Com o tempo, as fábricas foram fechando e muitos lugares sumiram. Então, no Rio de Janeiro só existem duas vilas, que essa aqui é do Jardim Botânico. Atualmente, tanto a Vila Operária quanto o prédio da fábrica formam uma APAC, Área de Proteção do Ambiente Cultural. O tombamento é da década de 80 e parte de uma grande luta dos próprios operários. Isso aqui estava caindo, literalmente, né? Então veio governo, junto com a ação muito decidida da associação e fiz investimentos aqui. Recuperamos fachadas, portas, recuperamos a própria história. O envolvimento do bairro com a luta abolicionista está registrado em seu próprio nome. Vila Isabel é uma homenagem à princesa Isabel. E por que Vila? Vila é Ville, que é cidade em francês. Na verdade, então, é a cidade de Isabel. Nos últimos anos, o orgulho e a alegria dos moradores da Vila não impediram a chegada de um problema que afeta toda a cidade do Rio de Janeiro, a violência. O assalto. Aqui, né? Antigamente não tinha, né? Agora está tendo. Não tem policiamento mais, é grosona. Como sempre, às vezes ainda acontece muita coisa por falta de segurança. Olha, o que pode melhorar é um pouco mais da atenção pública dos governos para o bairro. Porque para os governantes, o Rio de Janeiro só existe do túnel para a Zona Sul. Eu gosto muito de Vila Isabel porque Vila Isabel é um lugar, apesar de eu não ser boêmia, mas é um lugar boêmio, né? E então, é o que dá vida à Vila Isabel, é isso, né? Porque a violência dá demais, né? Mas a boêmia ajuda a disfarçar. Eu gosto do barro, gosto de todos. Gosto de todos. Todo mundo aqui é meu amigo. Qualquer coisa, olha, qualquer coisa na antiguidade me procura mesmo. Eu falo sempre que a Vila Isabel é um dos berços da identidade carioca. Quem nasce lá na vila? É uma história que eu acho que um programa só não cabe para a Vila Isabel, não.